Olá, eu vou te falar um negócio aqui que eu nunca falei na sua vida, que você nunca ouviu na sua vida eu falando. Cara, essa aula tá foda. Aqui é o Diogo Cacheta, beleza? Então, nessa aula aqui eu vou te falar os tipos de conversão que eu utilizo. Nos meus negócios, vou te falar o que eu faço da vida, você vai entender lá os tipos de negócios que eu faço. Eu vou te falar os tipos de conversão que eu uso. Se eu uso conversão para o WhatsApp, se eu uso conversão para não sei o que, se eu uso para não sei o que, eu ia falar agora. Mas eu não tenho o que falar agora. Para saber que conversão que eu uso, assiste o vídeo. E eu vou te falar a real. Esse vídeo era para ficar 10 minutos, ele não ficou 10 minutos, ele ficou 20 minutos. Mais 20 minutos de puro conteúdo que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Nesse vídeo eu vou estar até respondendo uma perguntinha que me fizeram nos comentários aí que é bem interessante. Que você já deve ter tido essa dúvida, beleza? Então, o que você faz agora? Soca o like aí, beleza? Comenta, compartilha, assina o sininho, não assina o canal e aperta o sininho para estar recebendo os próximos vídeos. Beleza? Então, eu te vejo lá dentro do vídeo. Então, vamos começar mais uma aula aqui. Nós vamos falar de conversão, de tipo de conversão, beleza? Vou até entrar essa aula aqui com uma pergunta, acredito que foi do Renato. Ele fez uma pergunta bem legal para mim no vídeo de ontem. Ele perguntou desse jeito. Cara, é verdade que o CPM é muito mais barato quando você faz campanha de tráfego de conversão? Então, cara, é muito mais barato. Chega assim, em caso, ser três vezes mais barato. Por exemplo, se você estava pagando um CPM de seis reais, se você fizer tudo direitinho, você consegue ficar ali entre dois reais e dois e cinquenta. O CPC também, baixa umas três vezes. O CPM que era trinta centavos numa campanha de conversão, vira dez centavos numa campanha de tráfego. Mas isso é bom? Não. Não é nem um pouco bom isso. Por quê? Porque, pensa assim. Vou até abrir aqui para você entender aqui, tá? Quando você faz uma campanha de tráfego no Facebook, o que você está dizendo para o Facebook? Facebook, eu quero tráfego. E lembra que eu falei do robozinho burro, robozinho inteligente? Ele é um robozinho inteligente e burro. Por quê? Ele está lá entendendo. Ah, o Joãozinho pediu tráfego para mim. Então, vou dar tráfego para o Joãozinho. Isso significa que essas pessoas vão virar em vendas? Vão virar em leads? Claro que não. O Facebook só faz o que você manda. Então, se o teu objetivo é ter tráfego, coloca a campanha de tráfego. O que você vai conseguir? Tráfego. Se o seu objetivo é ter conversões, cria uma campanha de conversão. Beleza? Então, é isso que eu vou falar aqui para você agora, tá? Eu vou estar falando para você aqui os objetivos que eu uso, beleza? Os mercados que eu uso, tá bom? O que eu trabalho hoje? Eu trabalho hoje com infoproduto, beleza? De terceiros, tá? Gerenciando tráfego de outras pessoas e como afiliado. Eu trabalho muito no mercado de cápsula. também como afiliado, também como produtor, gerando tráfego para outras pessoas, beleza? E eu trabalho bastante com empresas. Isso aí é um outro assunto, beleza? Gerando tráfego para empresas, que eu acredito que é uma das coisas que dá mais dinheiro e é mais de boa trabalhar no Facebook é você gerar tráfego para a empresa, beleza? Mas isso daí é um outro assunto que eu vou falar mais sobre isso, provavelmente, na semana que vem, ok? Então, vamos lá. Você abriu a tua campanha linda, maravilhosa aqui, do jeito que eu falei, está na criação rápida, que mostra ela assim, e conversão, tá bom? Agora eu vou te mostrar as conversões que eu uso, ok? Então, vamos lá. Que nem eu falei, seu objetivo de conversão, seu objetivo é o quê? Beleza? Que nem eu falei para você, se você assistiu a aula ontem, tem dois tipos de conversões que você pode fazer. A conversão personalizada, que é essa daqui, clicando aqui em conversões personalizadas, que eu espero, esse vídeo aqui eu estou gravando para quem assiste minhas outras aulas, tá bom? Todos os vídeos eu gravo dessa maneira para que as pessoas, uma coisa leva a outra, beleza? Conversões personalizadas são aquelas conversões que você coloca no teu site, beleza? Com base de alguém que acessou determinada página. Por exemplo, aqui, baixou o teu e-book ou comprou um produto A, B ou C, beleza? Isso aqui vale para todos os mercados, para todos os mercados isso daqui vale, ok? Então, são as conversões personalizadas e tem os eventos que são os próprios eventos do Facebook, que seriam aqueles que comprou o seu produto, que você colocou o pixel no checkout do Hotmart, da Monetize, do Shopify, cara, eu adoro o Shopify, é uma das... Nossa, aquela... Para mim, Shopify é a plataforma, assim, tipo, que humilha, não gosto dessa palavra, mas humilha tudo, entendeu? Mas Shopify, eu usei muito dropshipping, nossa, fiz muito dropshipping na minha vida. Eu decidi parar de fazer dropshipping por causa de uma coisa, até um tema de vídeo motivacional, que eu não vou fazer vídeo motivacional aqui, seria você escolher o que você vai fazer, entendeu? E drop estava me tomando muito tempo e eu estava tendo resultados financeiros melhores em outros lugares, esse é o motivo que eu parei com drop, o motivo principal. Mas vamos lá, lá no Shopify você também configura pixel, como você faz no Hotmart, na Monetize, na Eduz, beleza? E quando você configura o pixel no checkout, você consegue ter, iniciar, finalização de compra e você consegue ter os eventos de compra, que eu expliquei lá naquela aula de afiliado, mesmo se você não for afiliado, assiste aquela aula que eu falei do pixel, beleza? Então, vamos dizer, qual que é o meu objetivo principal hoje? Se eu estou promovendo uma cápsula hoje, meu objetivo principal é compra. Eu quero que as pessoas comprem. E eu já expliquei para você a janela de sete dias e a janela de um dia. Eu já expliquei isso aqui para você na aula de ontem, entendeu? Se não assistiu, vai assistir. Então, meu principal objetivo hoje é que as pessoas comprem. Eu gosto de dinheiro no bolso, então eu quero que as pessoas comprem. Se eu tiver, eu usei aquela expressão, quebrado, lascado, fudido, o que eu faço? Eu deixo otimizado para boleto. Isso daí eu até aprendi com um amigo meu, beleza? Eu estava otimizando para caramba, para caramba, para caramba. Ele chegou e falou assim para mim, cara, para de otimizar para boleto, que você vai ter resultados melhores. Beleza? Demora um pouco a converter mais? Demora, beleza? Você precisa investir mais dinheiro ainda. Por exemplo, se você estava investindo R$500 por dia, estava tendo as otimizações para um dia. Um dia lá, beleza? Estava tendo as otimizações aqui para um dia. Foi um teste que eu fiz. Estava tendo as otimizações aqui para um dia com boleto. Com boleto. Isso aqui foi um teste bem simples que eu fiz, que eu testo tudo. Eu estava fazendo para boleto, estava convertendo para um dia. Beleza? Não estava precisando esperar sete dias. Então, eu conversei com esse amigo meu e ele falou, tira o boleto. Eu peguei e tirei o boleto, mas ele só falou, tira o boleto. Eu peguei e tirei o boleto e coloquei sete dias, por causa da verba, no caso que eu estava promovendo. Sete dias, ele demorou sete dias para otimizar só para a compra. Só para a compra, sem boleto. Depois de sete dias, meu resultado ficou melhor do que estava antes, só para a boleta. Entendeu? Ah, estou quebrado, lascado, fudido. Não tenho dinheiro para fazer a sua compra. Então, você vem aqui e coloca aqui, iniciar finalização de compra. Como eu te falei, eu tenho um produto que de cada quatro vendas, uma pessoa vai iniciar a finalização de compra. Se você estiver usando isso aqui em inglês, o que eu recomendo, se você não sabe falar inglês, aprende a falar inglês. É a melhor coisa que você pode aprender na sua vida. Beleza? Então, se você faz isso aqui em inglês, vai ter um initiate checkout. Você consegue otimizar para isso daqui. Beleza? Isso daqui é ótimo. É o que eu faço. Entendeu? Eu também faço isso daqui para testar produto. Por exemplo, acabou um fulano, veio falar de mim. Cara, promove minha cápsula. Beleza? Seja coprodutor da minha cápsula. O cara fala para mim. Eu vou testar o produto dele inicialmente por initiate checkout, para saber qual que é o público. Beleza? Deixa eu ver aqui outras que a gente pode fazer. Beleza? Isso daqui seria de lead. Isso daqui é um evento. Obrigado, compra produto. Isso daqui seria na página de obrigado. Beleza? Na página de obrigado de quando a pessoa compra um produto meu. Isso daqui vale de duas maneiras. Ou eu coloco isso daqui pelo que eu já falei para você, pelo checkout do Hotmart, Monetize, e dos Shopify e outras plataformas também deve ser tudo igual. Beleza? Ou eu coloco um pixelzinho na página de obrigado quando compro produto. E funciona também. Beleza? Mas como eu falei, checkout eu prefiro colocar o pixel direto no checkout. Obrigado, lead. É quando eu baixo o e-book. Beleza? Isso daqui é facinho para caramba. Tá? Fica aí. Fica aí que eu vou te falar umas sacadinhas bem legais daqui a pouco, hein? Fica aí. Que não acaba só a conversão, não acaba só em site, não. Se você só usa site e está perdendo dinheiro, vai por mim. Beleza? O resto daqui não é importante para a gente aqui, ó. Ó. Compra seria a compra pelo checkout, entendeu? Isso daí seria tudo pelo checkout. Beleza? Tá. Deixa eu vir para cá. Tá até mostrando aqui embaixo. Digita aí, meu filho. Aí o legal do Facebook tudo ele mostra aqui, ó. Escolha uma conversão para a qual você deseja utilizar seu anúncio. Ele coloca tudo aqui, beleza? Deixa eu vir aqui embaixo. Aquele monte que eu tinha criado lá de conversão personalizada, lembra? Lá nas aulas do comecinho, de umas três semanas atrás, ó. Tá tudo aqui, ó. São conversões diferentes. Ah, outra coisa. Você consegue colocar o pixel, por exemplo, no webinário, gente. Se você está fazendo webinário ao vivo, webinário... Webinário gravado. Essa nova plataforma da Lead Lovers de webinário. Também acredito que vai dar para fazer, entendeu? Todas as plataformas têm algum lugar para você colocar o pixel. Ou seja, direto o pixel do Facebook. Ou seja, um pixel geral, um script. Beleza? Se você clicar aqui, você cria uma nova conversão personalizada e vai para essa tela aqui. Ah, uma outra dica que eu te dou. Quando você cria uma conversão personalizada e ela não aparece, simplesmente atualize isso daqui. Simplesmente atualize isso daqui. Ele vai te dar as duas umas aqui. Ou ele vai te mandar uma mensagem, beleza? Perguntando se você quer continuar ou não. Ou ele simplesmente vai atualizar e está tudo certo. Tranquilo? E se der qualquer pau, lembra a aula de gerenciador de anúncios que eu te dei. É só clicar naquele botãozinho lá de redefinir o gerenciador de anúncios e tudo fica certo. Então, se você fez aqui a conversão criando aqui ou criando conversão personalizada aqui depois, que você já abriu, ela já vai estar aparecendo ali para você porque você atualizou a tela. Beleza? Então, vamos lá. Aplicativo. Aplicativo eu não faço, então eu não vou nem falar isso aqui de aplicativo. Beleza? Se você quiser aprender sobre... Se você usar aplicativos, coloca aí no Google ou no YouTube que você vai achar algum vídeo sobre isso. Mas, basicamente, é você otimizar para quem é... Baixa o seu aplicativo ou esse tipo de coisa, entendeu? Message. O que seria o message? Beleza? Tem qualquer diferença. Qual que é a diferença de você chegar aqui? Deixa eu fechar isso daqui. Você criar uma nova campanha aqui, na mesma campanha aqui. Objetivo. Qual que é a diferença de eu colocar aqui? Olha aqui. Se eu colocar aqui conversões, tirar conversões, o que muita gente faz, coloca aqui mensagens. Beleza? Eu não vou alterar ali agora, mas beleza. Coloquei mensagens. O que ele vai otimizar? Para quem manda mensagem e para quem manda mensagem. Entendeu? Olha aqui. Ele vai estar otimizando para quem manda mensagem. Vai até atualizar aqui. Qual que é o objetivo aqui? Quem manda mensagem para mim. Beleza? Ou seja no Messenger, ou seja no Chatfue, ou seja no Manichat, que é o que eu uso. Ele vai otimizar para isso daqui. É a mesma coisa lá da pergunta do Renato, do CPM, de CPC e conversão. O que ele vai fazer aqui? Ele vai otimizar para quem manda mensagem. Mas ele não vai otimizar para quem compra. Beleza? Ele não vai otimizar para quem compra por mensagem. Então, olha aqui o que você faz. Você deixa em conversão. Presta atenção. Se você estivesse na minha frente, na minha orelha, assim, para você prestar atenção. Presta atenção. Você vai fazer para conversão. Beleza? Você está para conversão. Daí no teu conjunto de anúncios, o que você vai fazer? Aí você vai colocar. Não está em site? Aí você vai colocar no Messenger. Beleza? Quer ver? Até você passar aqui. Dirija as pessoas para conversas do Messenger com sua empresa a partir de anúncios. Seu anúncio será exibido para as pessoas que têm mais probabilidades de abrir o Messenger. Deu para você entender? É a mesma coisa daquele outro. Porém, agora, meu querido, agora você está no nível de conversão. Qual que é a sua conversão? Se fosse iniciar a finalização de compra. Beleza? Se fosse, iniciar o checkout. Ele vai otimizar duas vezes aqui. Ele vai otimizar para quem tem Messenger instalado. Beleza? Ele vai otimizar para quem tem Messenger instalado. Quem gosta de abrir. Beleza? Porém, quem clica no botãozinho de checkout e começa a iniciar a compra. Se você pegar aqui e colocar, se você está com verba, coloca aqui compra. Compra. Ele vai otimizar para quem clica no Messenger, quem abre o Messenger e quem compra o produto. Deu para você entender? Que nem aquele negócio que tem que desenhar. Tem, tipo, sacada em Mastermind que eu aprendi. Não isso daqui, né? Mas em Mastermind, se for uns dois anos atrás. Quando você tem uma sacada, você faz assim. Então, presta atenção. Isso aqui foi uma puta de uma sacada. Você faz a conversão. Beleza? Coloca a hashtag aí. Coloca assim. Entendi, caralho. Beleza? Só para saber que você entendeu. Beleza? Então, você faz para conversão de mensagens com o objetivo aqui. Se for lead, você coloca aqui. Se for compra, você coloca aqui. Se for initiate checkout, você coloca aqui. Beleza? Cara, eu já podia acabar essa aula aqui. Nem aqueles caras fazem sem jogar o microfone agora aqui. Beleza? Você entendeu isso daqui? Então, você vai fazer ou para conversão de site. Mas se você estiver usando algum bot, alguma coisa, você faz aqui. Entendeu? Agora eu vou dar outra que tem pouca gente que usa. Você também dá um na orelha. WhatsApp. Beleza? O que isso daqui vai fazer do WhatsApp? Tá? Você vai selecionar. Vai estar tudo configuradinho aqui. Você vai selecionar certinho a página que você quer. Tudo certinho. Beleza? Tem o número. Você vai cadastrar lá depois. Tá bom? WhatsApp. Olha aqui. Ele vai falar aqui. Quanto uma pessoa clica no seu anúncio, um tópico de mensagem com o seu negócio abrir no WhatsApp. Seu anúncio será mostrado para pessoas com maior probabilidade de enviar mensagens. no WhatsApp. Tá. Qual que é o meu objetivo aqui? Compra. Beleza? Deu para você entender? Beleza? Quer ver? Eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui uma outra coisa aqui. Fechar esse negócio aqui. Eu gosto de explicar tudo bem certinho e bem devagar. Estamos aqui. Na campanha aqui. Está os objetivos da campanha aqui. Beleza? Você escolhe o site. Se você precisar. Não escolhe tráfego. Beleza? Conversões. Tá? Isso daqui eu vou ter depois uma série só de vendas no catálogo. Isso é uma outra coisa. Você escolhe aqui conversões. Está bom? Conversões. Você vem aqui. No nível de conjunto. Beleza? Escolhe o site certinho. Escolhe o evento de conversão. Ou você vem no Messenger. Escolhe o evento de conversão. Ou você vem no WhatsApp. Beleza? O WhatsApp serve para quê? Eu, na minha visão, nos meus testes, se eu fizer um anúncio de cara. De cara. De cara assim. Tipo, vem conversar no WhatsApp com a minha equipe. De alguma maneira. Nos meus testes não deu certo. Mas o que deu muito certo para mim no WhatsApp. Por exemplo. Eu faço algum anúncio. Que é o primeiro contato que eu chamo. Beleza? Primeira vez que a pessoa viu a minha empresa. No remarketing. Eu faço um remarketing. Eu já falei na aula de fundo de vendas. Aí sim eu faço um remarketing bem foda. Para as pessoas falarem comigo no WhatsApp. Beleza? Outra sacada. Isso aqui é testing. Cara. Você não sabe o tanto dinheiro que eu já gastei disso aqui. O tanto que eu testei já. Para saber se aqui funciona. Porém. Quando você tem no WhatsApp. Você tem que ter uma pessoa. Cara. Com uma pessoa. Você pode faturar. Sei lá. Milhões. Entendeu? Com uma pessoa no WhatsApp. Beleza? Com uma pessoa. Tá? Se você tiver duas. Melhor ainda. Mas essa daqui. Cara. A arte de vender no WhatsApp. É uma coisa assim. É uma coisa muito legal. Cara. É como se fosse um call center. O WhatsApp é uma coisa que faz parte da minha vida. Dessa maneira aqui. De business. De negócio. Já tem uns três anos. Mas mais forte nesse último ano. Entendeu? Tem automação de WhatsApp. Essas são outras coisas. Beleza? É outro assunto. Isso daqui eu estou falando para você converter o WhatsApp no tete-a-tete. Então você vai selecionar aqui a página que você está. Beleza? Você vai selecionar certinho aqui. Opa. Cacete. Você vai selecionar a página. Você vai colocar o objetivo de conversão aqui. Por exemplo. Iniciar a finalização de compra. Tá? Então pensa assim. Como que o Facebook vai estar trabalhando nesse sentido aí? Tá? Deixa eu vir aqui só para você ver aqui. Deixa eu ver. Já mudou aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Para você entender. Tá. Converse. Tá. Manda. Peraí. Calma. Vou fazer. Calma aí. 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 11. 9. 8. 7. 6. 9. 8. 7. 6. Vou colocar 2. 9 aqui. É 11. 12. 13. 4. Beleza. Avançar. Você vai conectar. Não deu certo. Não deu certo. Beleza? Porque eu não vou colocar o meu WhatsApp aqui. Eu de trabalho. Você não vai saber qual que é. Mas você coloca aqui certinho aqui o teu WhatsApp. Ele vai estar conectado. Beleza? O que o Facebook vai fazer? Ele vai mostrar o anúncio nessa página aqui. Dentro desse número. Para quem finaliza a compra. Inicia a finalização de compra. Quando você estiver no tete a tete no WhatsApp lá. Se eu gravo uma outra aula. Se vocês quiserem. Se você estiver no tete a tete lá. É a pessoa. No caso a atendente. A atendente vai mandar um link para a pessoa. Essa pessoa. Provavelmente vai terminar tudo no mobile. O tráfego mobile está aumentando cada vez mais. A maioria dos negócios. Quer te falar qual que é o negócio que não é mobile? Hoje. Na minha visão. Que eu trabalho hoje. Todos os negócios que eu trabalho. Cara, eu trabalho hoje com muita coisa. Tipo, muita empresa. Tipo, coisa diferente. Coisa que as pessoas nem sabem. Que sonho. Tá? O que eu falo aqui para você que eu trabalho. É com mercado de cápsula. Bastante. Mercado de infoproduto. Eu trabalho bastante. Mas da onde que eu tiro? A maior parte do meu dinheiro hoje. É de empresa. Fazendo tráfego para a empresa. Isso daí é um outro assunto. Beleza? E promovendo tipo umas coisas. Tipo lavanderia. Sabe? É umas coisas assim. Entendeu? Então, que enquanto todo mundo se mata no negócio. Está fazendo outro. Tá? Eu já estou nesse mundo aqui há muito tempo. Mas beleza. E o que eu te falo hoje? De todos os mercados que eu trabalho hoje. Sabe por que eu trabalho com computador? O meu cliente final é computador. Se você fosse o meu cliente final. É você que está aí do outro lado. Por quê? Porque provavelmente você está no teu trabalho. Você está no teu computador. Beleza? Vendo isso. Mas o meu tráfego que eu atraio hoje. Cápsula que eu vendo pra caramba. Cápsula. Nossa. Eu falo minha vida de cápsula. Que se você assistiu o meu outro vídeo. Eu fui top afiliado de um produto. Depois eu criei a minha. Por muito tempo. Hoje eu não estou mais nessa empresa. Eu vendi a minha parte com o meu sócio. Que está bem pra caramba. Eu acho que é uma das melhores cápsulas que tem no Brasil hoje. Que é um dos caras mais foda que tem. E hoje eu estou nesse outro mercado. Mas. Esse mercado de empresa. Mas esse mercado de cápsula que eu ainda vendo muito pra caramba hoje. É tudo mobile. Eu faço tráfego exclusivamente pra mobile. Eu chego lá no editar. Posicionamento. É exclusivamente. É 100% pra mobile. É 100. 100. 100. Não é 99%. É 100% pra mobile. E o meu remarketing é pra todo mundo. Porque o remarketing é pra mostrar pra todo mundo. Só você que está aí. Acompanhe meu canal do YouTube. Está vendo algum conteúdo meu. Que eu gerei pelo computador. Beleza? Porque você quer aprender pelo computador. Tá certo. Se você está vendo no celular. Vai vendo no computador. Caralho. Beleza? Daí você vai fazer aqui a conversão por WhatsApp. Então é isso que eu trabalho com conversão hoje. Trabalho com conversão hoje. No site. Pra que aquelas conversões lá. Seja evento. Ou seja. Ou seja conversão personalizada. No Messenger. Com o objetivo de conversão. Que é diferente daquele outro lá. Porque senão lá eu só vou gerar um monte de tráfego. De gente que gosta de conversar no Messenger. Eu não quero conversão. Eu quero venda. Eu quero resultado. Beleza? Ou no WhatsApp. Tudo configurado. Tudo certinho. Como a gente fez aqui. Pra algum tipo de objeção. Beleza? Já falei demais. Olha lá cara. Oh 20 minutos. Oh cara. Tem que sair desses 20 minutos. Tem que baixar pros 15. Beleza? Então. Um forte abraço. Ah. Lembrei de novo. Vai estar aparecendo um vídeo aqui. Ali. Ali. E ali. Segue no canal. E segue aprendendo. É que tem muita coisa legal. Isso gente. A gente está falando só de Facebook Ads. Eu peguei a minha lista ali. Que eu tenho certinho. Dos anúncios que eu estou fazendo. É trocentos vídeos. Entendeu? E vai vindo assunto. Vai vindo assunto. Vai vindo dúvidas. Eu vou colocando pra galera. E mesmo assim. Eu vou colocando 100 vídeos de Facebook Ads. Aqui não vai ser 100 né. Deve estar nos 30 chegando. Ainda vai faltar assunto. Mas fica aqui comigo. Isso nós estamos falando só disso. Eu não comecei a falar de Google Ads ainda. Quando você vê o poder do Google Ads. Do outro lado. Não comecei a falar com você de YouTube. Cara. Tem muita coisa pra gente falar. Beleza? Eu estou mesclando aí os vídeos de Facebook. Que são mais. Coloco um vídeo de marketing digital. De estratégia ali no meio. É que tem muita coisa pra falar pra vocês. Beleza? Então. E tudo de forma gratuita. Estou liberando pra vocês. Então. Tem um monte de vídeo aí. Soca o like. Faz tudo que você tem que fazer. Se inscreve. Aperta o sininho aí. Um forte abraço. E eu te vejo no vídeo de amanhã. Tchau.